Apesar da possibilidade de quebra de 20% na produção, esta safra deve somar no mínimo 700 milhões de quilos de uva. E uva de qualidade, com alto teor de açúcar. A predominância do clima seco com chuvas abaixo da média e o sol contribuíram para esse resultado. Nesta pequena propriedade, uma força-tarefa familiar une forças para acolher os cachos que amadurecem em ritmo acelerado. Daqui, devem sair 30 mil quilos da fruta, com parte sendo comercializada em cachos e outra parte sendo transformada no carro-chefe da propriedade, que é o suco de uva natural, um mercado em expansão. A gente está sempre, um ano para o outro, tentando aumentar a produtividade da cantina e da questão do vinhedo. E a gente não quer deixar a qualidade, não pode deixar a qualidade do produto que a gente conquistou até agora. cair. Então, a gente está tendo mais pedido do que a gente consegue produzir. Ezequiel, para manter um parreiral produzindo com qualidade, o que é necessário? É necessário que você acompanhe sempre a questão agronômica, essa assessoria agronômica que você coloca de volta para o solo, principalmente matéria orgânica. A gente trabalha muito aqui com o esterco de animais. Então, a gente repor esse solo, aquilo que se tirou. Então, se você repor essa adubação, o outro ano, provavelmente, é igual ou melhor a produtividade do solo, a qualidade da uva e a produtividade da uva. No estado que mais produz uva no Brasil, pequenas propriedades como essa se multiplicam. E em uma propriedade familiar, todos têm que pegar junto para o trabalho render. Enquanto um grupo colhe em meio ao parreiral, na sede da propriedade, outra atividade paralela é desenvolvida. A higienização das garrafas retornáveis para condicionar nova leva de suco. O trabalho minucioso, quase artesanal, exige dedicação e capricho. Afinal de contas, essas garrafas é que darão vida longa às uvas, só que transformadas em suco.